Nós não podemos confundir o advogado criminalista com o advogado criminoso. O advogado criminalista principalmente vai trabalhar na defesa, sim, dos interesses do cliente, mas também dessa estrutura do Estado Democrático de Direito, dos princípios constitucionais, da ampla defesa, do contraditório. Ao contrário do advogado criminoso, que se alia ao atuar criminoso, fazendo assim, produzindo vantagens num aspecto criminal, ou seja, no sentido de receber honorários e depois devolver para o cliente. Isso é uma grande minoria que nós temos na gama de 1 milhão e 200 mil advogados que nós temos no Brasil. Então, há uma presunção que todo advogado que vai receber os honorários vai fazer a limpeza, a lavagem, vai desvirtuar a sua função como advogado e vai associar-se ao crime. Isso é uma grande deformação da profissão do advogado. O que está por trás disso é um ataque à advocacia, de uma maneira geral. Se você pegar desses 1 milhão e 200 mil advogados, são poucos, raros, proporcionalmente, que se aliam, se associam ao crime. Então, há uma diferença. Há algo que a gente precisa observar. Que o advogado criminalista, ele tem uma atuação vinculada à lei, ao Estado Democrático de Direito, à defesa da cidadania. E o advogado criminoso, esse sim, subjetivamente, ele quer se aliar ao crime. Ele quer produzir, ele quer atuar como um criminoso, tendo a lavagem de dinheiro. Então, mas isso é uma minoria. A gente não pode fazer uma presunção que todos os advogados que recebem dinheiro estão fazendo lavagem de dinheiro, porque isso é um absurdo. Quando você pensa assim, o pior cenário acontece, porque você enfraquece o Estado Democrático de Direito, você cria uma sensação de desconfiança geral dentro do direito, e aí você perde aquilo que a gente está começando a construir, que é o conceito de justiça, que é o conceito de processo penal.